Aqui a gente fazendo uma limpeza para plantar as verduras e aí tem uma macaxeira aqui e o pau canta e o couro assovia aqui de noite e de dia, olha o tamanho da bichoca, essa aí, essa veio da onde? Do Japão foi? Olha aí, a gente trouxe essa muda, essa muda de macaxeira do Japão, a gente não sabia se ia se dar bem aqui no sítio do pica-pau aí tem mais ou menos um ano que a gente plantou, não ia nem tirar, mas aí a fome apertou e hoje a gente está com vontade de se dar bem, de cair na macaxeira vai chegar uns amigos aí e eles vão cair na macaxeira e aí meu irmão, é quase um metro, ele já tem meia hora que o rapaz está furando aí, ele fura, 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 tem mais de meia hora que ele fura o chão e aí olha o tamanho da bichoca, é grande, olha como é grande a macaxeira aqui vai dar para, quantas pessoas dá para comer essas macaxeiras? umas 20 pessoas vão se alimentar na roça, vai ser a maior festa macaxeira com jabá, salgadinha, bota um salzinho pense, quer que eu pegue a picareta? ele está ali limpando devagarzinho, que a gente quer tirar ela inteira para mostrar para vocês, a grossura e o comprimento quem gosta quer ver grande, quanto maior melhor olha o tamanho da enxada, é a enxada meia lua enxada especial, que para tirar a macaxeira olha a terra como está boa a terra boa, selão bom saindo, adubada aí nós estamos recolhendo, já as manaiva, que já está começando a chover e logo logo a gente vai plantar ela de novo para no próximo ano, comer olha aí a bichoca, olha lá, olha lá olha lá, olha lá, puxa olha lá olha a bichoca aí, grande e grossa aí, olha aí, olha aí, está vendo? aí meu amigo, é para o couro assovia, não é? direto do seito do pica-pau amarelo macaxeira gigante japonesa para alimentar os filhinhos do amigo os doze filhinhos do amigo da roça aqui, é assim, nada se cria tudo se procria obrigado amigos e continue conosco